O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu a situação de emergência em nove municípios afetados pela falta de chuvas no Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. O estado gaúcho foi o mais atingido. São seis cidades que registram estiagem. Serro Grande, Cricilmau, Cristal do Sul, Frederico, Westphalen, São Pedro das Missões e Tapera. No Rio Grande do Norte, o governador Dix Sept Rosado é afetado pelo mesmo tipo de desastre. Já no Ceará, Monsenhor Tabosa também enfrenta estiagem, enquanto Quixadá registra seca. Com reconhecimento federal de situação de emergência, os municípios atingidos por desastres naturais podem solicitar recursos para atendimento à população afetada, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de equipamentos de infraestrutura danificados pelo desastre. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.